O homem invade a academia e tenta agredir a enteada com um porrete na Vila Anitta, na cidade de Limeira. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira. A jovem de 18 anos já tem uma medida protetiva contra o homem de 40 anos. Ele foi preso por guardas civis municipais. A ocorrência está sendo apresentada no plantão policial de Limeira. Recebemos denúncia via COP, que havia um indivíduo dentro da academia com um pedaço de porrete, tentando agredir a enteada. A mesma correu dentro do banheiro e se escondeu. Quando nós chegamos na academia, o indivíduo já tinha se invadido. Fizemos patrulhamento pelo local e ao retornar à academia, deparamos de frente com o carro do agressor. Fizemos a abordagem, trouxemos ele até o plantão policial e ele ficou detido na cela. Nesse caso, a gente está vendo as imagens desse porrete. Por sorte, essa jovem conseguiu correr no banheiro, porque caso ele tivesse agredido ela, com certeza ela teria se ferido bastante. É um porrete de pau, aproximadamente 88 centímetros. Um porrete, né? Na cabeça, fatal. E no caso, essa menina já tem uma medida protetiva, essa enteada, e mesmo assim, esse indivíduo acabou indo até o local para tentar agredir essa moça. Exatamente, ela e o namorado. É rixa de família, né? O que foi feito e provavelmente agora esse rapaz deve ficar preso aqui à disposição da justiça? Vai ficar na casseiragem e amanhã vai passar pela audiência de custódia e o juiz vai decidir. Qual a equipe da guarda? GCM Araújo, Aguinaldo e o apoio do sobrinho, J. Carlos. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais. Iniciais em Nimeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar.